Fala galera, vamos tá continuando aqui o Shadow, isso aqui é a parte 3 Vou dar aqui direto no modo história Eu mexi um pouco no controle aqui, reinstalei o driver Pra ver se melhora um pouco né, porque eu tava com aquele problema na câmera do jogo assim Que parava de responder, aí eu pensei que poderia ser o controle né Dei uma mexida E ativei a vibração nele né, que é esse controle aqui Esse controle aí tem uma vibração nele, mas tava desativada e agora tá funcionando Aos poucos eu vou corrigindo os problemas aqui Mas acho que tem um problema que eu não vou conseguir resolver, que é umas travadinhas que acontecem aí no jogo Tem aquele resumo né, que o Shadow narra aí Vamos que vamos Mais uma fase totalmente nova aí pra mim pelo jeito Ou não Tá aparecendo uma que eu joguei, é a primeira vez que eu joguei esse game aí Como eu falei nos outros vídeos né, na parte 1 e na 2, eu joguei esse aqui em 2022, faz um ano e meio aí mais ou menos Tá, essa cutscene aqui já apareceu na... Na parte 2 ali que eu gravei Como faz esse um ano e meio aí eu lembro mais ou menos né, não lembro perfeitamente de tudo não Pular aqui então, essa aqui já foi né Acho que nem dá pra pular Um caos emerald? Você tem que estar brincando de mim, galera Isso é como tomando candy de um bebê, que é bom Acho que não dá mesmo pra pular Olha que doideira Nenhum botão aqui tá indo não Shadow, help me Maria? Please, Shadow, I need your help My grandfather's experiments Something's gone horribly wrong What is it? The research lab, it's going to be destroyed Something must be done Please, Shadow, I beg you Help your grandfather and those aboard the Ark, please I'll be there Maria, I swear Whatever it takes, I'll take care of the Ark and the professor Ah, é a fase nova sim Tava lembrando aqui bem no finalzinho do meu vídeo anterior Eu parei aí, ó Nessa partezinha É aí mesmo Estão não direitinho aqui Vamos ver como é que vai ficar Those liquid creatures are the experiment byproducts Based on a god of an ancient culture Thank you, Shadow There are more out there in the colony So please, be careful We should just run Passar por baixo deslizando Ué, aqui É Não é bem deslizando, né É o Spin Dash Mas Nos outros jogos tem como deslizar Talvez aqui também tem o botão Certo pra fazer isso This armed platform is called a gunman Press to X button to get on More artificial chaos Shadow, you have to protect the Ark I can't get locked The elevator will let you get out there Let's take a look Let's take a look Ah, this aqui que ativa elevador This aqui ela tava falando que eu posso ativar Quer dizer, o tutorialzinho ali falando Que isso Eu tenho feito isso em todos os dias. Como isso estava acontecendo? Uff! Mais caos artificial artificial! Shadows, você tem que proteger a arte! O ponto do experimento é a cabeça. Isso é onde os criaturas pequenos estão sepando. O que está acontecendo? Nossa! Não estou nem entendendo. Ah, está lá. Ixi, acabou. Ah, está. É ali que está me acertando. Pensei que era na direita ali. Aí. Zero rings. Estou errado aqui. Eu espero que os robótipos possam parar os invadidos. Estão guardando algo. Agora eu vou prestar atenção aqui para... Aí. Veio o ring. Aqui, aqui, aqui. Eu não acredito! Os experimentos do pai do pai era de polo. Vou derrotar 35 experimentos aí. Será que está atirando ali? Dá pra acelerar o negócio? Ah, que droga. Acho que é por aqui, né? Continuar. Continuar nesse caminho aqui. O que que eu fiz de errado? Aqui está! O orificio do caos está fora da caos! Aqui está! O orificio do caos está fora da caos! O orificio do caos está fora da caos! Eu sabia que era uma nova, Shadow! Eu estou muito desculpa que tudo isso tinha que acontecer! Muito certo! Obrigada! Ah, dava pra ter acelerado, né? Esqueci! Agora acho que eu voltei pro começo ali. Acho que é tipo um círculo, né? Um circuito aqui que a gente volta. Ah, nossa! Elevador rápido! Não... É... Parece que é todo! É muito fácil! Aqui a pesquisa tem que conseguir a melhoria de mundo. Por que estão esses monstros terríveis aqui? Acho que vou ter que sair... E na parte de cima, para subir mais. Eu estava pensando em um dos jogos do Sonic aqui é que esse aqui acho que foi o penúltimo jogo que dá para jogar com o Shadow assim bastante né acho que o último foi o Sonic 2006 né esse jogo de 2005 e aí eu lembro que dá para jogar com ele numa DLC do Sonic Forces mas é pouquinho lá não é muito eu joguei aquilo lá mas fora isso acho que não teve nada assim de jogo principal que dá para jogar bastante com o Shadow então ele está retornando aí depois de muito tempo né para aquele conteúdo adicional lá do Sonic Generations remasterizado aquela nova versão lá Sonic vs Shadow, Shadow Generations né, negócio assim é coisa de 20 anos aí né mano esse jogo aqui tem quase 20 anos falta só um ano como eu passo o tempo antiguinho já agora parece que tá funcionando normal o controle aqui não câmera não parou de funcionar agora parece que tá funcionando normal o controle aqui não tava mexer a câmera assim aí não funcionava não tava respondendo agora tá normal até agora né sair daqui antes que esses caras me acertem oi mudança e olha Marcelinho atenção É que aqui não é o caminho principal, né, pelo jeito. Se pra acertar lá em cima, nem vai ter como fazer o seguinte aqui. Ah, a câmera... Não, então, é do jogo, porque ali a câmera começou a ficar estranha de novo. Ah, eu ia falar que eu tinha que vir aqui e disparar. Aí. Só que é difícil evitar tomar dano. Complicado. E aí E aí E aí E aí E aí Nada, acho que eu vi uma chave ali em cima. Ah é, eu vi o brilho. Nada ali. O que nós fizemos? Que caminho vamos? É... Nem ela sabe, vamos explorar. Muitos bravos. Muitos bravos. Ah, eu peguei sem querer. Tinha até esquecido que dá pra fazer isso. Nossa senhora. Vamos matar a criança. É, eu tô... Tô ficando perdido aqui também. Ah, pensei que era um inimigo eu escudo. Muitos bravos. Muitos bravos. Não rica tua. Ou seja, ela sabe. Muitos bravos. Isso é uma quadra especial para as armas. Cuidado a não se caia. Aqui nem tem mais o objetivo Dark, só tem o Hero aqui, é isso que deixa as coisas mais simples, né? Só uma coisa pra gente se concentrar. Os homens são supostos que estão em emergência. Você sabe que isso tudo está acontecendo? Sano, você está aqui? Acho que a maioria deles é leve. A CIDADE NO BRASIL 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 Parece que eu já passei por aqui. Estou lembrando dessa rampa aqui. Você precisa encontrar esse lugar que abre essa porta. Ah, sempre que eu estou mudando do nada, é esse bicho aí, esse experimento. Ah, behold, the ultimate power! Nossa, vai... Ixi, vai ser difícil acertar aquele, esse negocinho. Pior que eu estava com um monte de munição. Também tem como, muito provavelmente, tem como fazer bem rápido essas fases aqui, né? É assim, o ringue vai ser meio complicado, mas vou tentar. Suas armas são supostas para emergência. Alguém sabe que tudo vai acontecer? Rita? A menina bugada ali. Mas o que eu já fiz aqui, eu morri e voltei um monte, né? É, um ritmo bem diferente. Ah, aqui dá para acelerar. Bom que eu lembrei. Tem que fazer aquela parte também que eu vou lá para fora. Ah! 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 Abertura Pior que falta bastantinho ainda, cara Vou vir por aqui agora, então Ah, tinha um checkpoint aqui, olha Que vacilo Abertura Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou continuar aqui. Nossa, acho que faltou um pouquinho. Tchau, tchau. É, agora está quase. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Eu espero que os soldados vão estar bem. Ok, vamos ajudar eles apenas para ser certeza. E eu já perdi ela, já usei. Nossa, olha eu fazendo loucura. Vou tentar isso aqui, mas é muito difícil dar certo. Ó, até aparece a parede quebrada e ela volta, estranha. Ah, é pior que não caia uma bazuca, né? Podia cair uma bazuca para ver se dava certo. É, só aquela bomba. Garanto que é isso. Muita chance de ser aquela bomba. Queira-os. Cajuos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. C э, tchau. Tchau, tchau. Não! Mais caos artificial! Shadow, você tem que proteger a arte! Falta seis. Só seis. Boa tarde. Eu acho que eu voltei. É, agora eu vou ter que ficar explorando aqui até encontrar os inimigos aí. Estou pensando se vale a pena usar aquele checkpoint e voltar lá pro começo. Quem sabe aquela bomba volta pro lugar. Nossa, 238 de munição a mais aqui. Eu acho que eu volto, porque essas coisas aqui estão voltando. Olha só, quase 300 tiros. Eu vou tentar voltar aqui, né? Olha! Mais caos artificial! Shadow, você tem que proteger a arte! Como muitos deles podem ter? Forward toda a informação sobre esses negros alienígenas. Do you think we should just leave this place to them? Ah, nossa, não pode desgostar. Agora então. A gunless used to be in everyday means of energy. Como isso acontece? Não, mais artificial caos! Shadow, você tem que proteger a arte! Eu não acredito! O que é? O meu pai se experimentou com a sua alma? O que é? O que é? O que é? O que é? Então, se veja muito bem com o controle. Aqui está! O caos artificial está fora de controle! É engraçado agora! Apenas deixei esse lugar para ir. Vamos guardar aqui! Opa, aqui eu não vim! Finalmente! Parece que você pode pegar sua bomba junto com ela. É, ela falou que eu posso carregar, né? Mas... Pra onde? Ah, ele não vai andar na parede com essa bomba na mão. Não é possível que seja isso. Joga fora. É, acho que aqui é um lugar sem saída mesmo. Loco, mas que pulinho foi esse? Pulinho de nada ali. Olha aqui a bomba, ó. Ah, agora... Vou detestar... Aquele negócio. Eu não tinha ideia de que isso estava aqui. Ah, mas só isso? Tem inimigo? Preciso de inimigo. Não! Não queria fazer isso. Não queria fazer isso. Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar um corte até encontrar os próximos inimigos aí, senão vai ficar... Bem demorado esse aqui. Não tem necessidade. Já volto aí. Achei, galera. Depois de um tempão aqui rodando esse lugar. Achei o outro inimigo. Nossa, mano. É um labirinto esse aqui, cara. Peguei raiva dessa fase aqui. Como eu prometi a você, Maria, eu vou proteger o professor e o Ark. Achei. Maria! Por favor, Shadow. Eu preciso sua ajuda. Todo mundo depende de você... Maria! Maria... Shadow! Olha lá! Hã? O que é isso? Uma vez em cada 50 anos, essa cometa branca passa por esse planeta. Oh! Você acha que essas criaturas negras estão de alguma forma conectadas com essa cometa? Black... Comet... Shadow, o que está errado? Eu acho que você está certo. Eu sinto. Eles estão lá. É onde as respostas estão. Eu tenho que chegar a essa cometa. Eu tenho que chegar a essa cometa. Eu posso sentir eles. Eles estão em todo lugar. Eu tenho que chegar... Eu tenho que chegar a essa cometa. Eu tenho que chegar a essa cometa branca. Eu tenho que chegar a essa cometa branca!